Presta atenção, o Balanço Geral recebe aqui no estúdio da TV Leste a secretária de saúde de governador Valadares, Carolina Sangali. Entre os assuntos que vamos conversar aqui estão os insumos e os medicamentos para atender uma demanda do município. Aí eu vou conversar com a secretária para a gente atualizar. Aliás, equipe, foi a própria secretária que disse recentemente na reportagem. Ô, Nico, tá precisando aí ir no balanço. Aí aqui a gente não fica devendo, a secretária tá comigo, Carolina Sangali. Em primeiro lugar, boa tarde, Carol, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Nico, verdade. Eu cobrei, mas foi rápido demais. Eu cobrei na quinta, na segunda. Aqui a gente é ligeira, a TV Leste é ligeira. Carol, é o seguinte, quais são os principais medicamentos que tem faltado aqui nas unidades de saúde da área de competência da Secretaria Municipal de Saúde? Ô, Nico, é uma situação muito complicada que estamos vivendo nesse momento, né? A gente tem falta de pirona, sorofisiológico, contraste para fazer os exames, né? Até o cateterismo cardíaco. Tem faltado vários insumos. Na nossa lista, ela tem mais de 136 itens que deram deserto nas licitações, né? Então, a gente tem acompanhado, tem tentado buscar sobre isso, mas infelizmente a gente tá com uma dificuldade de vários insumos como anestésico, né? São muitos. Não, mas fica sério, né? Falar de dipirona, que é uma coisa assim, praticamente tão básica, né? Mas usual em todo tratamento, né? O soro, principalmente, né? O soro é primordial. Quem que nunca foi num hospital tomar um sorinho, né? Então, infelizmente, é esse item. Hoje, nós estamos com essa mega dificuldade. Sabemos que os motivos, né? Que podem causar essa ausência de medicamentos, essa falta de insumos, são diversos, né? São diversos. E de qual maneira o município tem se portado no sentido de amenizar esse problema? Então, a gente fez uma compra emergencial, né? De alguns itens, né? A gente conseguiu comprar, mas uma pequena quantidade, né? Não é pra ficar o ano inteiro, a gente não consegue essa compra, até porque ela tem um limite aí de gasto do município. Então, a gente fez uma compra emergencial de alguns itens, porém, o soro fisiológico e o contraste não tem. Mas será que tem a ver com essa situação, por exemplo, de guerra? Porque muitas vezes, assim, as coisas vêm de lá do exterior. Tem a ver com isso? Tem, tem sim. A gente teve o lockdown da China, que impactou diretamente. Tem a questão da guerra da Ucrânia também, que atrapalha essa questão, né? Então, tem tudo muito a ver, né? A saúde, essa questão do lockdown, por um parte foi essencial, por outro, a gente tem esse desgaste aí agora com essa falta de insumos. Na semana anterior, a gente tomou conhecimento de que esse soro fisiológico, ele também estava com estoques baixos, né? Como é que a Secretaria tem agido pra amenizar isso aí, tendo em vista ser tão básico esse soro, né? Ô, Nico, desde fevereiro, que eu participo da CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, eu represento Valadares e os outros 853 municípios. Então, eu tenho diálogo sempre com o governo do Estado. Então, desde fevereiro, a gente tem conversado sobre isso, a gente tem levado essa pauta da falta de insumos, né? A gente tem pedido socorro, mas, infelizmente, a gente ainda não tem tido respostas como a gente gostaria de que vamos resolver, né? Então, a gente tem trabalhado, além da compra emergencial, a gente tem levado isso via ofício pro Ministério da Saúde, pra Secretaria de Saúde do Estado, mas, infelizmente, a gente não teve resposta positiva até o momento. Agora, secretária, uma pergunta importante, que talvez a pessoa de casa lá possa estar fazendo, né? Diante desse quadro todo, pacientes podem ficar sem atendimento por conta dessa questão? Infelizmente, pode, Niko. Infelizmente, se o nosso estoque de soro acabar, a gente, infelizmente, vai ter problemas pra atender a população. Então, a gente acaba não tendo, eu não posso deixar um hospital aberto sem ter a condição de receber o paciente. Então, a gente pode sim, é por isso que o nosso apelo aqui é mesmo de pedir a todos aí a cooperação, né? Tanto que a gente fez um plano de contingência dentro do hospital, então, aquele paciente que pode fazer uso de medicação vioral ou intramuscular, né? Ao invés de usar o soro. Então, a gente tá mantendo o soro só pros pacientes que estão extremamente essenciais. Claro que, enquanto secretária, cabe a senhora fazer uma orientação à população nesse sentido de não buscar esse atendimento, se é uma coisa muito básica, né? Que possa ser tratada. Mas, além da cooperação da população de um lado, de que forma a senhora, juntamente com os demais aí envolvidos aí no Executivo Municipal, de que forma vocês têm agido enquanto governo pra tentar amenizar ou solucionar isso de forma imediata? Então, a gente, além do plano de contingência que a gente orientou os nossos profissionais a como atender, o prefeito, ele tem, assim, a saúde, ela é tripartite. O que que é isso? O financiamento é do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado e o município. A exigência do município é que repasse 15%. Então, o prefeito tem repassado muito além do que ele precisaria. Por quê? Porque tudo subiu muito de preço e a gente acaba tendo que fazer essas compras. Então, tá saindo dos cofres públicos, né? Do município. Então, a gente tá aí trabalhando com isso. O prefeito também tem feito articulações políticas na região, porque Valadares não atende só Valadares, né? Esse é um detalhe importante, né? É, não atende. O municipal acaba funcionando como hospital regional, né? Regional. Então, enquanto isso acontece, o prefeito tá fazendo essas articulações, conversando com os outros prefeitos pra ver o que que a gente pode fazer. Seja uma troca, né? Seja uma doação. Não, a gente tá pedindo aí ajuda, porque queira ou não, falta lá também, mas tá faltando aqui. E aqui é onde vem o paciente realmente grave. Eu quero agradecer a presença da senhora aqui, secretária Carolina Sangala, secretária municipal de saúde de governador Valadares, que, como ela mesmo disse, dá o suporte também pra diversas cidades aqui da nossa região. E, além disso, né? Representa também 853 municípios, né? Nas instâncias superiores aí. A gente torce pra que esse problema seja solucionado o quanto antes. Balanço Geral continua à disposição, o jornalismo da TV Leste, como canal de comunicação com a comunidade, né? Seja sempre bem-vinda, sempre que puder estar com a gente aqui ao vivo no estúdio, a gente faz questão. E quero agradecer, através da senhora, agradecer a turma do setor de imunização, os demais profissionais da saúde que sempre atendem prontamente aqui, o jornalismo da TV Leste, porque não é só o prazer de receber vocês aqui, é o prazer de informar, né? Que é o dever maior da gente enquanto comunicador. Muito obrigado, viu? Nossa, a gente que agradece. Acho que é extremamente importante a gente ser transparente e falar a verdade. Estamos passando por um momento difícil. E se a gente não tivesse esse canal, a população lá na ponta, ela não saberia. Então, eu que agradeço, em nome de toda a equipe, que trabalha incansavelmente, não é porque é saúde não, mas ou o povinho que trabalha é o pessoal da saúde. Então, agradeço a todos vocês da equipe por receber a gente, né? Por informar a população dessa transparência, que eu acho que o importante é isso. É a gente saber do problema e tentar superá-lo. E aí, pode contar com a gente o que a gente vai estar fazendo. E quando eu precisar, não só de notícia ruim, notícia boa, eu vou me trazer aqui também. Por favor, muito obrigado. Obrigada, Henrique. Muito obrigado, secretária. Eu quero fazer menção aqui, equipe, ao Diego Dunga, né? Jornalista competente aqui da nossa região. Ele que é que nem eu mesmo, né? Origem lá no esporte. Mas fala de tudo, Diego Dunga, eu tô com saudade de você, viu, Diego? Deus te abençoe lá, viu? Tá acompanhando aí a secretária. Ela tá em boas mãos, né? É um excelente jornalista. A gente tem orgulho muito grande. E eu tô muito feliz em vê-lo aqui no estúdio, viu? Diego Dunga, grande irmão. E a secretária fala bem, né, Jarão? Ela chamei ela de Carol aqui. Não é erro não, né, equipe? Porque... Ah, me chamou de Nico também. Eu chamo todo mundo, negócio, não sei o quê. Eu falo Jairão, ao invés de falar Jairo. Falo Lamon, ao invés de falar Lamonier. Se não alguém falar, ah, o protocolo. Ele chamou não sei de quê. Tem negócio aqui não. Aqui é o balanço geral.